E aí pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil e aqui o canal Francisco Bora Brasil. Tô passando aqui rapidinho pra falar com vocês a respeito de quando a gente posta vídeo e fotos também, lá no Facebook muitas vezes cai muita qualidade. Esse vídeo mesmo aqui, eu tava quebrando a cabeça pra postar ele, um vídeo da Fernanda, só que ele é em HD, em alta definição, mas infelizmente tava caindo muita qualidade, muita mesmo. Tava todo quadriculado e isso mata a gente de raiva. Então vou estar mostrando vocês como ficou. Então como vocês viram, ele ficou com alta qualidade, não perdeu qualidade. Gente, tem um procedimento que pode estar ajudando muito você aí, caso você tá passando por esse problema, ok? Você vai nesses tracinhos que tem aqui do lado, né? Vai lá embaixo, vem aqui ó, configurações e privacidade, certo? Aí você vai vir aqui ó, quer ver? Você vai tá vindo em, só um minuto, configurações. Após ir em configurações, você vai descer lá embaixo, pode ir lá embaixo mesmo, pode jogar assim ó, acho que é o último que vai aparecer aí pra você. Pra mim aqui é o último também. Aí tem aqui ó, mídia e contatos. Você vai abrir, certo? Eu marquei aqui ó gente, ó, carregar fotos em HD, eu marquei, tá vendo? E carregar vídeo em HD, eu marquei. Essas duas opções aqui no meu celular estavam desmarcadas e por isso a qualidade dos vídeos estavam caindo muito. Então se você estiver passando por isso, procure dar uma olhadinha que talvez está desmarcado aí também. Então marque essas duas opções, ok? E pode aí estar postando os seus vídeos novamente e ver se realmente resolveu o problema. Espero que sim, tranquilo? Então gente, mete um like nesse vídeo, se inscreva no canal e continue acompanhando mais vídeos. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.